Cadê o Aron? Cadê o Aron, gente? Cadê o Aron? Aron! Achou o Aron! Cadê o Aron? Cadê o Aron, gente? Só tô vendo uns pezinhos pra cima. Cadê o Aron? Olha o pé do Aron. Tô vendo as pernas. Tô vendo as perninhas. Tô vendo as perninhas do Aron. Achou o Aron! Ah! Tá brincando de jogar bombinha no chão. Gente, estamos indo para a cidade que hoje eu tô aqui na organização da festinha do Aron. Tô arrumando as coisas, aguardando já pra começar a carregar. Acabou, filha! Aí vou enviar aqui algumas encomendas também, já várias caixinhas aqui pra enviar. Então, gente, partiu cidade. Chegamos na casa da vovó. Vamos começar os preparativos aqui. Tô abrindo as perninhas. E o Aron nem tá se divertindo aqui, né Aron? Aron! Ah, vai dar certinho. Vai ficar bom a bomba aí. Aron, não pode comer antes do aniversário, Aron. Não pode, só no dia da festa. Minha mãe falou. Sabia que você ia gostar desse, porque ele chega aqui e já pede confete. Né Aron? A minha mãe comprou alguns bombons, mas esses que ela sabe fazer, aí ela fez. Já fez uns 800 docinhos, gente. 800, né mãe? 800 docinhos ela fez. E tudo essa semana. Ela é muito rápida pra fazer essas coisas. Aí eu vim hoje aqui pra colocar na forminha. Colocando as bombas. Acho que eu vou ligar aquela geladeira de lá. De dentro? Também. Aí deixa isso daí lá, que é chatinho. É. E daí eu vou colocar... Você coloca a calda depois. Vai colocar a calda, mãe? Tá tudo pronto. Só falta o de uva, né? O que é isso? É bomba, mas tá congelado. Tá enrolado. Tá congelado? Tá congelado. Tem um ali que ia fazer de chuva, mas não deu certo. Eu não sei se foi no potinho. Dá pra pôr no potinho. Sorvete? Sorvete? Um pouco menor esse crime? Não, isso daí não dá pra morder, Léo. Léo tá querendo comer. A pessoa vem ajudar. Vem ajudar a acabar com os doces. Pode pra lá, vocês dois. Mas no Japão tem um sorvete que a gente faz isso aí? Terminei de colocar aqui agora os beijinhos. Olha que lindo, gente, que ficaram. E esse daqui é de Nutella com cajuzinho, né, mãe? Esse outro. Muito lindo. Nutella com caçanha de caju. Nutella com caçanha de caju, olha isso. Doida pra chegar o aniversário do Aron. Galera, chegamos aqui na barbearia Renov by Tunis aqui em Parnaval. E o Nenê tá ali no carro esperando. Que hoje eu e o Nenê vamos cortar o cabelo. Meu amigo Tunico. Conheço ele desde que... Acho que vai fazer uns 20 anos que eu conheço ele já, galera. Vou mostrar pra vocês lá dentro. Faz uma barbearia top. Quem for da região de Paranavaí venha conhecer aqui o Renov by Tunis aqui do Tunico. Muito top. Vamos lá já já que vamos cortar o cabelo. Eu e o Nenê. Galera, e eles estão atendendo ali, ó. E olha que legal. Isso aqui eu só via no Japão, galera. Isso aqui é um negócio pra avisar que aqui é barbearia. É onde corta o cabelo. Sabia? E olha que top aqui, galera. Entrando aqui, ó. Tem a sala de espera. Ó, tem cafezinho pra tomar. Ó, o banheiro todo arrumado, ó. Olha isso. Viu? Olha que legal essa imagem. Que legal, Nenê. Olha lá. Quem que é? Olha isso. Que legal. Isso aqui eu acho que alguém fez. Acho que devem ter feito e todo mundo assinou. Porque é um monte de gente aí que eu conheço, ó. Que assinaram aqui. É tudo daqui de Paranavaí. Então alguém assinou. E, ó, cafezinho. E olha aqui essa sala aqui de espera, galera. Que top. Isso aqui tudo na barbearia. Olha, cheio de tomadas, certo? Pra pessoa sentar, ligar o carregador. Tem chips, refrigerantes, chá. E a sala de espera aí, ó. Que top. E daí, o Aaron tá querendo subir lá em cima. E aqui também, tudo personalizado com uns matinhos aí, ó. Olha isso, que top. E aqui... Ó, aqui tem mais algumas coisas. Ah, coisas à venda, ó. Tem canecas, umas coisas. E aqui o lavatório. E o Aaron tá lá em cima. Vamos lá ver. Vamos ter perigo. Não é, Nenê? Vamos descer? Aqui não pode subir, eu acho. E aqui o Aaron gostou da vaca. Não é esse? Não. Esse não pode, tá? E aqui, galera, ó. Aqui ele tem toda a linha dessa... Dessa babum. Eu acho que é babum assim que fala. Eu conheci só pela internet. Quando ele tava mexendo, eu só via pelo Instagram, as coisas. E, ó, são... São... Como se diz pomada? Eu falava pomada, mas é coisa pra passar no cabelo, pra endurecer, ó. Tem de tudo aí. E aqui também, ó, toda a linha de pomadas. Ó. Que legal. Pra cuidar da barba, etc. Muito top essa barbearia dele. Ficou muito arrumada, ó. Renovo by Tunes. E olha que legal essa cadeirinha, galera. Toda personalizada em madeira. Olha isso. Que legal. Tudo em madeira. Galera, chegamos aqui no Vitor Tunes. Renovo by Tunes, né, Tunica? Sim. E olha ali. A gente tava cortando o cabelo do Aaron. Nem deu pra filmar antes, porque o Aaron ficou muito bravo, né, Nenê? Né? Agora ele tá um pouquinho mais calmo. Tá vendo o carro? Já calmo hoje a vida. É. Tava bravo. Tava bravo. E olha que top esse salão aqui, galera. Que top. Não é salão que fala mais, né, Tunica? É barbearia, né? Barbearia. E eu sou acostumado a falar salão ainda. Olha aí, galera. As cadeiras bem top, ó. Que lugar arrumado. E o... Eu falo Tunico, mas é o Victor, né? Victor Galvão. É o Tunico. Conheço desde faz o quê, Tunico? Mais de 20 anos, né? A gente era vizinho. A gente ficou usando agora já. Deve ter esse aí. Você tinha... Devia ter menos de 10, né? Menos de 10. E eu acho que fui pra lá com 12. Faz mais de 12 anos. Faz tempo. É. O Rob pegou o boné do papai. E o Tunico, ele corta cabelo já faz quase 10 anos, né, Tunico? Tá cortando? Já faz... 8 anos. 8 ou 9 anos, certeza. Não, não. Eu falei 10 anos que eu te conheço. Não, faz 20 anos. 22 anos. Faz 10 anos que eu corto cabelo. É, que você corta cabelo. A gente faz mais de 20 anos. 20 anos. Meu Deus. Tipo assim, parece que eu sou um idoso falando com esse cara há 20 anos. E, ó, o Tunico, ele tá aqui no salão já há 10 anos cortando. 5 anos aqui. 5 anos aqui, né? 5 anos. Ah, que você ficou com seu pai um tempo, né? É. 5 anos com o meu pai. Ah, verdade, 10 anos, 5 anos com o meu pai, 5 anos aqui. Essa é a ação. Também perdi dentro do tempo. Então, ó, o Tunico já tem bastante experiência. Faz uns cortes top aí. O pessoal gosta bastante aí, né, Tunico? Sim. Então, quem quiser vir aí conhecer o trabalho do Tunico, só vir aí no Renovo by Tunis. Qual que é a rua aqui, Tunico? Rua Salgado Filho, 1275. 1275. Aqui é próximo à escola Intentos. O que que tem mais aqui, assim? Tem o Teatro Municipal. O Teatro Municipal aqui, né? O Teatro Municipal é a nossa maior referência. Não é. Ah, o Gug também, que é aqui pertinho. Eu vou deixar o Instagram da barbearia aqui do Tunico. Daí quem quiser é só clicar e vir falar com ele aí, né? Olha só quem chegou pra tomar café. Papai e Nenê. Os dois cortaram o cabelo. Arruma o cabelo do Aron pra ver, assim. Tava bem bonitinho. Café. Ficou bom o seu cabelo, né, Léo? Ficou, né? Deixa eu ver, Nenê, o cabelo. Deixa eu ver. O Tunico, eu já cortava com ele há muitos anos atrás. Eu tava com medo de cortar o cabelo do Aron? Quando ele tava fazendo o curso. Você cortou no Senac? Eu fiquei com medo de cortar o cabelo do Aron, porque é perto do aniversário. Imagina estragar? Mas ficou bonitinho, né? Ficou mais escuro. Cortou as pontinhas loiras. Geralmente quando corta, escurece um pouco, né? Escurece, né? O que é isso? O que é isso? Ele só tá mordendo um pedaço. Nossa, o Nescau. Já escureceu aqui. Estamos aqui na casa da vovó ainda, né? Né, Nenê? Que hoje é aniversário da tia Cida. E aí aproveitamos já e ir no aniversário da tia Cida, né, Nenê? Vai ter um cachorro quente. Bem gostoso. Né, meu lindo? Quem tá mais lindo ainda? Vamos tomar um banho? E o Lau tá fazendo o que, Lau? Prova de física. Prova de física? É difícil? Um pouquinho, né? Viu quem disse que o Lau não estuda? Aproveita as horas vagas pra estudar. Você gostou do seu cabelo ou não? Ah, ficou bom, né? Que nem eu falei. Lembra? Quando eu fui pro Japão, nós fomos pro Japão. Aham. Lá eu sempre falava, nossa, ninguém vai acertar o meu cabelo igual a tunica. Eu corto. Eu sempre cortava a tunica antes de ir pro Japão. Ficou bonito, né? Ficou bom. O do Aaron também ficou diferente, né? Eu queria que tivesse feito igual o seu, a lateral. Ah, não. Mas o Aaron tava berrando. Meio degradê, assim. Né, Nenê? E aí conseguimos terminar de colocar tudo na forminha, os docinhos. Gente, olha só. Tá tudo já na forminha, tudo certinho. E pensa nos docinhos gostosos, gente. Minha mãe arrasa demais. Ela fez todos os docinhos, todas as bombas. Aí ela vai comprar uns bombons separados. Bombons de morango, de uva, né? Mas vai ser muito gostoso a festa. Você vai, Guti? Hum, que menina linda. Você vai, Guti? Você vai ou não vai? Quem tá com saudade da Guti? Olha lá, Guti. Manda um beijo, Guti. Só quer me beijar, né? Né? Olha o robôzinho. Olha o robôzinho. Cadê o Aaron? 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 Mira. Que cheiro de totô. Mira. Vamos lá tomar banho. Chegamos no aniversário da tia Cida. E aí, tia? Tá bom o aniversário, tia? É maravilhoso. Tá gostoso. Já ganhou vários presentes, né? Olha lá. Vanessa chegou. Eu vi, hein? Olha que lindo. João. Cadê a namorada, João? Vai vir, não? Tá vindo? Vamos lá. A Jéssica e o Maurício, ó. Fazendo vinagrete. Contratou. Dois cozinheiros. Olha que beleza. Vamos lá. Olha que lindo esses vasos. Olha que lindo. A tia Cida ganhou uma festa surpresa hoje. Das professoras. Olha que legal. Que lindo. Olha essa bolsa, que linda. Adorei. Muito linda. Da minha Naila. Da Naila? Olha só. Da Naila. Hoje não vai vir. E eu dei pra mim de presente. Que linda, tia. Muito linda. Olha que linda. Essa é de cor. Perfeito. Muito linda. Adorei esse presente. Olha que lindo. O Aaron tá comendo. Mas ele tá descansando um pouco a comida na boca. Olha o lookinho dele. Olha o Miguel. Tá chegando o aniversário do Miguel. Né, Miguel? Não foi não. Eu vou lá daqui um dia de novo. Brincadeira. Olha o lookinho cortou o cabelo. Eu passei um gelzinho no cabelo do David hoje. Olha o tapetinho. Olha isso, gente. Tanto de pão. Cachorro-queijo. Que delícia. Olha esse vinagrete. Água na boca, gente. Tô com fome. Vou comer agora. Carne moída. Vamos ver. Nossa. Olha que delícia. Carne moída com salsicha, gente. Já. Não vai ter discurso, tia. Na hora do bolo. Olha o Aaron jogando bola. Com Miguel. Nenê chuta. Chuta, nenê. Todo mundo jantando. É. Eu quero agradecer a presença de todos. E principalmente louvar a Deus por mais um ano. Um ano de vida. Então, eu falo que depois que eu completei 50, eu fui melhor. Hoje, eu vejo diferente alguns pontos que eu não pensava. Hoje, eu filtro melhor as coisas. Não pego tantas coisas pra mim. Aprendi que quem julga é Deus. A gente não tem que julgar nada. Nós não temos que julgar nada, né? Quem cabe o julgamento é Deus. E hoje eu vivo melhor. Hoje mesmo eu tava aqui em casa tão tranquila pensando como Deus é maravilhoso na minha vida. Que as coisas vão acontecendo assim de uma forma tão clara. E eu sinto muito a presença de Deus naquilo que eu faço. É algo assim impressionante. Eu sinto mesmo a presença de Deus naquilo que eu faço. Eu vejo as coisas se resolverem na minha vida de uma forma fácil. Às vezes, algo assim que eu... Meu Deus! Daí aparece assim uma solução e eu falo é Deus. Então, foi passando o tempo. Eu vejo lá na escola, foram 26 anos, mas parece que não foram esses 26 anos. Porque eu sempre fiz com bastante amor. E tudo aquilo que eu faço, eu sinto mesmo a presença de Senhor. E eu sou muito grata que depois dessa pandemia, comemorar mais um ano é motivo de graça mesmo, de gratidão. Enquanto todos não tiveram essa chance, né? E hoje eu tenho as pessoas que eu mais amo. Pedro, que é uma bênção, a Naila. Eu e o Edson, a gente sempre fala. A gente não tem o que reclamar, porque só de termos o João Pedro e a Naila, As pessoas que eles se tornaram, pra nós é um presente, assim, valioso. Não tem preço. Então, só gratidão mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. E que continuem pra sempre. Amém. Gratidão ao Senhor. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Chaceta! Viva! E a Natura é nova! Tudo! Eita, como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Chacete! Viva! Chacete! 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 Chegou a hora do parabéns, Chaco tá comendo ainda. Acho que já é o quinto, já. Brincadeira, ele tava jogando vôlei. Vôlei, né? Jogando vôlei, agora tá comendo. Vinicius tá comendo desde a hora que chegou, já faz tempo. Vinicius tá comendo nada, sozinho agora. Ô Vinicius, e isso daí cabe na sua dieta? Agora! Hã? Só o simples, carne, quó, com o bolo. Ah, vai dar propriedade, né? Não, 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 não. O tio trouxe, o que é que você, o que é que você, o que é que é no pilavê, tio? Cabaça. Trouxe uma cabaça, pra plantar lá em casa. É pra plantar lá. É pra plantar lá. É pra plantar lá. Bolinho de abacaxi com leite ninho e coco, olha que delícia, gente. Tem mais cheio do que bolo, né mãe? Tem mais sombra, mãe. Gostoso, hein? Mas tem boca, né? Vou deixar na descrição, Instagram da minha mãe, pra quem quiser encomendar. De abacaxi com leite ninho e coco, tio. O bolo preferido da Tia Edna. Nossa. Brincadeira. A Tia Edna gosta de querer. Qual que vai ser, tia, esse bolo? Desse também? Os meninos gostam desse bolo? Fernando e Miguel gostam? Não, né? Mais de neve. É mais de neve também. Gostam aqui, gente. Então é isso. Esse foi o nosso dia, gente. Foi um dia meio corrido aí, mas mostrei um pouco do nosso dia pra vocês. Preparando aí o aniversário do Aaron, que está chegando. Muito bom. Não vejo a hora de chegar. Esse dia tão especial, né? Pra gente, pro Aaron também, que já tá entendendo bastante. Dia muito gostoso também. Passamos lá na casa da Tia Cida, né? Aniversário da Tia Cida. Tava bom demais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Um super beijo e até amanhã no Rancho, aliás.